Oi gente! Eu tô aqui com um revestimento bem bonito. Mas o vídeo de hoje não tem nada a ver com aplicação em parede. Nós vamos fazer um passo a passo super legal e eu tenho certeza que você vai querer fazer aí na sua casa também. Então vamos deixar de bate-papo e bora começar! A base da bandeja será feita com sarrafos e chapa de madeira. A chapa tem 40 por 20 centímetros. Então temos que cortar o revestimento com um estilete nessa mesma medida. Já os sarrafos vão servir como uma moldura para a base da bandeja. Primeiro, cole os sarrafos na chapa. E depois, prenda tudo com parafusos. Por último, é só pintar. Agora nós vamos fixar as alças da bandeja. E pra isso vamos utilizar esses puxadores aqui. Parafuse cada puxador em um dos sarrafos menores. Mas atenção pra deixar tudo bem centralizado. O toque final da nossa bandeja vai ser o revestimento. Então, capriche bem na escolha do seu. Com o revestimento adesivo, é fácil de colar e a bandeja fica bem mais leve. E nem precisa rejuntar. E ficou pronta a nossa bandeja. E aí, alguém servido? O legal é que dá pra aproveitar os revestimentos que sobram aí na sua obra. Ou então, comprar um bem indão que combine com a sua casa. A lista de todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo Repara Sim! Tchau!